A senhora não devia ter feito isso, dona Candelária. Não me encha a paciência, seu moleque! Por que a senhora me trata assim, hein? Vocês são tão bacanas com vocês. Sim, é. Quem não te conhece, que te compre. Ora, não vem se fazer de engraçadinho pra cima de mim, não. Vai se fazer de ofendido lá pra cima das tuas negas. Eu mudei de vida, dona Candelária. Eu já falei. A minha outra agora é a minha trabalhar, legal. Tô curtindo outra. Aqui na Malhação, que é coincidência, né? É coincidência mesmo. Agora me diga como é que eu ia saber que aqui que era o teu trampo mais o brother. Tu lava essa tua boca com sabão pra falar o nome do meu brother, Washington. Já basta o que você fez com o Franklin. Eu não fiz nada! Ele foi preso por assassinato. Assassinato, sabe o que é isso? Apagou um cara. É, eu não. Fui preso por roubo. E tenho direito de refazer a minha vida. Já o borracha! Olha aqui, o nome do meu filho é Franklin Jefferson. Eu já te falei pra não chamar ele assim. Tá bom, desculpa. Eu tava falando era dele mesmo, Franklin Jefferson. Se tivesse justiça e verdade nessa terra de Deus, você também tava lá, vendo o sol nascer quadrado. Eu já paguei pelo que fiz, já fui solto, tô refazendo a minha vida, entendeu? Você tá aí afrontando alguma aqui pra cima da gente? Eu te conheço, Carlão. Essa academia aqui tá correndo perigo. Ah, é? Então vai, minha tia. Vai! Vai! Vai lá e conta tudo pra dona Paula. Vai! Esperando o quê? Perder a coragem. Vai! Eu sabia que a senhora não ia ter coragem de contar nada pra dona Paula. Tá com o rabo preso, né? Você ainda vai se arrepender, seu bandido. Que nada! A senhora sabe muito bem que se contar pra dona Paula quem eu sou, vai ter que falar do Franklin. Vai ter que confessar que esse tempo todo a senhora mentiu pra todo mundo. A senhora não vai querer perder esse lindo emprego, vai? Olha aqui! Você fique sabendo que eu sou mulher o bastante pra assumir a consequência de todos os meus erros. E pra seu governo, a dona Paula é uma mulher boa, uma mulher compreensiva! Abufurado! Se a senhora tivesse que ir lá mesmo pra contar tudo pra ela, eu já tinha contado. O problema sabe qual é? É que a senhora tem um telhado de vidro. E não tem motivo nenhum pra me acusar de nada. Eu não tenho agora! Mas eu sei que eu vou ter motivo logo, logo! Vamos parar de conversar fiada. Sabe o que acontece? Se eu tivesse que assaltar aqui dentro mesmo, eu só tinha assaltado há muito tempo. É! E se eu morrer que deixa tudo à toa, tudo espalhado? É bolsa na piscina, é armário aberto. Se eu quisesse, eu já tinha feita limpa! Mas eu tô afim... Eu tô afim de trabalhar na boa. Agora, vê se a senhora bota isso na sua cabeça e me esquece! Ai, meus neurônios. Será que eles ainda estão aí? Calma, Tuleia. O pessoal vai melhorar aos poucos. Vai por mim. Olha, eu já animei festa infantil. E não foi tão difícil. Foi só a primeira leitura. Aí é que o bicho pega. Depois da primeira leitura vem a segunda, depois da segunda vem a terceira. Depois vem ensaio, marcação, palco, teatro. Será que é a vida depois disso? Olha, Tuleia, é uma certa confusão assim no início ou já era de se esperar? Certa confusão? Mas é uma enorme confusão. Eles falam todos ao mesmo tempo. Eles são uns desvairados. Você sabia que tem gente ali que nunca foi ao teatro? Você acredita? Você não está pensando em desistir agora, né? Eu? Desistir? Eu vou botar essa gente toda em cima do palco. Ou não me chama Tulei Bernard. Será? Olha, Tulei, eu não queria me meter, não, mas eu acho que eu tenho uma ideia que vai ajudar nos próximos ensaios. Pô, me ajuda. Me fala, eu adoro suas ideias. Tomás sumiu. Que nem a feiticeira. Quem? Nada. Nem é do teu tempo. Esquece. E? Tchau.